MÁRX Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, eu tô aqui com mais um vídeozão insano E mano, vamos começar essa partida aqui naqueles piques, já chega deixando o seu likezão Seu likezão é muito importante, ajuda demais no canal, mano, muito obrigado pelo apoio Já vou começar aqui ó Quero café! Ah, dando um tapa naquele café Agora eu vou matar todo mundo, mano Beleza? Galera, tem um cara aqui em cima de mim, mano, peguei um MP5, se ele vir vai ser só tapar na cara Eu já tô aqui com o meu João Frango nas costas Mano, nome desse... Eu não tenho que essa mochila, é muito da hora, velho Vamos lá, ó, já peguei um MP40, ativa o CR7, porque nós usamos o CR7 pra correr Lá vai frente, olha, na movimentação, fingiu que foi pro lado, voltou pro hotel da Strayfari Strayfari, não seria o que eu falei aqui, mano Lá vai frente, olha Ah, você vai correr, vagabundo, você vai pular pra onde? Ah, seu pilantrinha miserável, ele fugiu, rapaziada Meteu o pé, ele viu que a besta azul de Konoha tava atrás dele Com essa skin maravilhosa, eu tô ouvindo ele Tô perseguindo Na perseguição insana, tá correndo igual uma maritaca aqui, ó Não sabe nem pra onde tá indo Caraca, mano, eu odeio essa situação, rapaz Não é por nada, não Mas me dá uma raiva que outros caras ficam correndo assim, maluco Sobe aqui, misé Os caras correm, mano, e não troca tiro Aí do nada o bicho volta te dando três capas, meu irmão Eita Aí, meu Deus Estratégia, tática de guerra aqui, ó Com a cabeça dentro Mano, tá ficando doido, mano Aqui, ó No cover Esperar o CR7 carregar Eu tô só podendo, ó Agora a gente vê aqui, ó Deu aberto CR7 Nossa, muito peito Meu Deus, minha cara ia ficar doida, meu irmão Farpadinha Expliquindo aqui na coxí com na coxí Ah, meu irmão Aí no centro do dedo, não, menino Beleza, mano Peito ou capa O importante é abater o seu inimigo É a verdade Não minto Não, rapaziada Fica nessa Ah, dá capa, dá capa, dá capa Pô, uma hora nós dá peito também, né Não é só de capa que vive o homem Já diria Machado de Assis lá no No, no, nas profetiza No profetiza, não, nos poemas dele lá de 1900 Né Nem só de capa vive o homem lá no meio do aberto Só vou esperar na boa Tem cara aqui? É, tem cara aqui Eu tava ouvindo Eu vou ter que ruxar nele então Lá vai Freitione Ele pulou Ele pulou Nossa Nossa senhora Mas também calma aí, né Chega de peito, né Eu não aguento mais Caraca, mano Esse bicho fica doido É muito peito, mano Lá vai Freitione Deu aberto, ativou 6x7 Gameplay cansada Lá vai fingir que foi na direita Cortou pra esquerda Abriu, não, não, lógico Capota ele Ah, pelo amor de Deus, cara Mas também eu dou capa Não conto capa, pô Vocês vão ver o maior capa da história aqui, mano Vocês vão olhar pra esse capa e falar Ai, cara Ele é capa Ah, ele é capa Ele dá muito capa Não, não, não Ele é capudo Peraí, peraí, peraí Ah, mas todo mundo atinge Essa bolha sai do ovo, mano Sai do ovo, mano Parece os pintinhos no ovo da galinha, mano Sai do ovo da mãe, meu irmão Vem pro mundo aberto aqui Vem Nem parece que eu acabei de ativar a bolha Pra matar o cara também, né Enfim, a hipocrisia Mano, tô nem aí, rapaz Por mim que tirasse Não ligo Vai lá, vai Freitione A besta Nossa, capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Finalmente, depois de 10 minutos de vídeo Essa frase veio à tona E tem o cara ruxando Ô, louco Ai, meu Deus Deu muito peito Gelabar Calma aí, mano Desde hoje faz uma semana Uma semana nada Não faz nem uma semana Quer dizer, estrefei Estrefei não Prefire Ele ruxou Tentei dar um capa Não foi, Freitione Movimenta Muito bom essa lenda Foi, voltou Pulou a janela Pulou de novo Aqui a movimentação Muito avançada Os próprios É esse bug Eles não entendem a minha movimentação Porque ela é muito avançada, mano É tipo Pera aí Capota, lixo Nossa, trilhões Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Ô, ele tava atirando em quem aqui? Tem alguém aqui? Tem nada Tá de boa, mano Spawnou um drone ali O cara tava me procurando mesmo Ele tava maluco, rapaziada Enfim, velho Já tamo com 4 killzinhas insana Eu tô ficando bom nesse HUD Por mais que não pareça Eu tô bom, mano Confia em mim, galera Eu tô me dando bem, velho Eu jogo os gelinhos abaixando maneiro É que eu tô errando agora Porque eu tô gravando vídeo, mano Aí eu fiquei nervoso, mano Acredita em mim, cara E os caras tão camperando Tem 32 vivos, rapaziada Olha essa partida Tá lotada, mano Mais de 30 vivos na primeira safe Isso é muita coisa Então tem que ter alguém por aqui Entendeu? E o problema é que a galera tá camperando Será que tem um cara aqui em cima? Eu vou jogar um drone Só pra pegar uma informação Calma Deixa eu jogar mais pela lateral aqui da esquerda Ativar até o CR7 pra chegar mais rápido Você vem aqui, ó E joga da diagonal Que aí o drone pega a factória inteira Entendeu? Calma aí, agora vai Aí se eu achar alguém Já é trocação garantida Porque eu tenho gelo Se tiver em cima de factória eu subo Se tiver embaixo eu troco por Entendeu? O bagulho é doido Ah, não tem ninguém Caraca, não tem ninguém doido Ah, aí eu fiquei triste Aí eu fiquei triste demais Meu amigo Mas beleza Eu vou descer lá pra clock então Já que não tem ninguém em factória A gente desce pra clock Não tem problema não Porque uma hora ou outra Eu vou achar alguém É como já diria a NX0, né? Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Usando uma bem melhor Clock Tower Cara, não é possível Eu passei por Chinok Passei por Factory Joguei drone em Factory Não tinha ninguém Agora eu tô indo pra Po Chinok Se eu não encontrar ninguém aqui, meu irmão Eu quito Eu quito, mano Papo Ó, tem que... Meu celular deu uma travada Que eu não consegui me mexer não, maluco Nossa Ah, você tá de brincadeira, né, irmão? Aí você tá de brincadeira Ah, esse cara tá de onda, boy Como é que o cara vem de bocão assim Incrível, né, mano? O cara me deu um dano Eu ativei o escudo Pronto Ele virou o Batman Virou o Batman Pra rushar em mim desse jeito Tá mandado, hein, maluco? Você tá mandado, boy? Deixa eu relar um kitzinho aqui Ó, já tô com 5 kills Encontrei um cara aleatório Aqui em Clock Tower, mano O cara tava indo pra Factory Coitado O cara... Olha só que coisa Tava indo pra Factory Deu de cara com a morte Essa besta azul de Konoha Ave Maria É o Freitone É o Freitone É o Freitone da Sensevejada O Mobile só bate na cara Se bem que não tá batendo muito na cara, não Tá dando uns pentinhas aí, né? Tem que é Tem que aquecer essa Sense aí, rapaz Só bora, hein, rapaziada Acabei de upar o colete ali, mano Já tô com 5 kills Tô blindadão Tudo bom pra ganhar essa parte Oxi Ave Maria Já deu um capinha Essa lenda tá muito capuda Ai, pra quem não tava dando capa No começo de partida Eu tô mensando É o Freitone da Sensevejada Sai da... Vai pela direitinha da cerca aqui Ó, libera a porteira Que o boy tá passando, hein? Adianta o gelinho aqui na cara Nossa, gelo torto, meu irmão Ave Maria O gelo meio entorto Tá de alpe? Barret? Eu vou adiantar dois gelos de qualquer forma Só por precaução, né? Aqui, ó A gente adianta dois gelinhos Vem pra direita Que aponta, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitone Essa lenda tá muito capuda É o Freitone da Sensevejada O Mobile só bate na cara Então, rapaziada, ó Eu faço isso, ó Quando eu vejo e escuto, né? Na verdade, um tiro de alpe Eu sempre adianto dois gelos Porque eu penso da seguinte forma É melhor se prevenir do que remediar Por exemplo, numa situação Em que você tá indo pegar um cover Numa árvore Aí você toma tiro Aí você fala Não, eu tô chegando na árvore Vai dar tempo Rapaz, não cai nessa não, viu? Igual a Barret, né? Você fala Ah, vou jogar um gelo Vai que é alpe Aí ele acerta a sua cabeça gigante Esse teu coco de caixa d'água aí Gigante Oxê Acabou, tali Nossa senhora Sem o meu CR7 Eu não consigo Farpadinha, farpadinha, farpadinha Nossa, ele deve tá muito bravo, mano Os cara Olha, outra Barret, mano Galera, os cara morre pro escudo do CR7 E o cara ainda farpa ele Não tem coisa pior no mundo É pior Não, tudo bem Eu uso o CR7 Admito Eu me rendi A esse escudo Mas No CS Pra Double Vector Eu não Não, 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 não Negativo Eu não uso, galera E os cara me mata, mano Porque eu sou influenciador, né? Aí eles veem o banner Aí eles matam e vêm tirar onda, boy Nossa Quer ver eu morrer de ódio Aí os cara vão ficar tirando onda comigo Que me matou de Dual Vector Que mérito tu tem, irmão? Tu não precisa fazer nada, mano É só apertar W e atirar Que o resto do boneco e arma faz sozinho Ô, maluco Ô, maluco Você tá me... Tomou um capinha já Ô, tô muito bom, rapaz Rapaz, de mira aberta De mira fechada De mira de lado De mira de costa Hoje tu vai levar Uma surra de capas Aí vai freitando a movimentação Aqui, ó Já vai nalando Vai por baixo da guarita Pela movimentação aqui, ó O menino é meio bão Não acerta, não acerta, mano Não adianta Adianta agirando a cara dele aqui Freitando Ah, tu mexeu comigo Agora tu vai ver Agora tu vai tomar Ó como vai essa lenda Puxa MP40 Tenta subir o capa Não foi Ativa o CS7 Ruxa nele Gelinha abaixando Aqui no Zé Pro Play Freitando a movimentação Tá de 12 nova Que aponta, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitando Tem uma lenda lá em cima É o King Kong No prédio de Nova York Lá, mano Tá esperando a loira Ô, amigo Só a loira sou eu aqui Me pega aqui embaixo Desce da E, zerro ela Achei que tinha bugado o hand A mira ficou vermelha aqui no gelo Achei que tinha bugado o hand Porque o gelo tá 10 metros pra esquerda Eu tô mirando aqui, ó A mira fica vermelha Joguei em bom esse daqui É a famosa parede invisível, né? Mata muita gente Com granada Com lança O cara vai jogar o lança A mira tá no livre Sabe? Só que a parede invisível Faz o lança explodir na nossa cara Vê se pode um negócio desse, mano Já tô com oito O que, rapaziada? Eu acho que eu vou esperar Esse cara descer aqui, mano Porque eu odeio campers Eu não gosto de campers Eu sou camperfóbico, mano Eu admito, galera Eu sou camperfóbico Eu não gosto, tá bom? Nada contra Eu só não acho legal Viver na mesma sociedade Que nós desfrutar Dos mesmos benefícios Que nós seres humanos normais Sendo que campera na raqueta Tô brincando, tá bom, galera? Não leva a sério não, mano Daqui a pouco vai vir Os campers me xingar Frechones Você não pode falar isso, cara Só porque você ruxa Você está falando mal dos campers É meme, cara É brincadeira É pegadinha, mano Não me xinga não, velho Eu também sou camper Eu já camperei em cima do celeiro E explodi um carro na escada Pra ninguém passar Tô brincando Eu nunca fiz isso Mas eu já vi isso acontecer já É uma estratégia bacana, cara Inclusive, falar em camperar, galera Vai lá no meu... Ah, mano Sei lá, mano Eu criei uma rede social lá O site vizinho lá Aquele lá que faz Eu sou louca mesmo Tem o cara aqui, ó Nossa Johnny Sabota Juju Nossa, Juju Ó a farpadinha nela Juju Como você jogou bem, Juju Nossa Você é uma pro player Então, galera Como eu tava falando Sabe aquele site lá? Porque eu sou Ah, louca mesmo Deu pra lá Nós tá Aham Então, galera Eu criei lá o perfil lá Mano, segue eu lá Tá vendo o gelinho abaixando? Nós tá muito lenda Treinando aqui Tem que treinar Porque senão não vai fluir Entendeu? Eu criei o perfil lá, galera Eu postei um vídeo lá, mano Eu não vou falar Eu tenho medo, cara Eu fiquei traumatizado A última vez que eu fiz divulgação aqui Mano, o meu canal Ai Nossa senhora É o Fletioni Dá sem sevejada O mobile só bate na cara Se nós erra em um Nós compensa no outro Eu errei rude Mas compensei no capa Né, rapaziada? Fala aí, mano Do que vale Você jogar gelo abaixando E não dar capa Ou você dar capa E não jogar gelo abaixando É Um compensa o outro, mano Agora Se eu dou capa E jogo gelo abaixando Aí eu sou o melhor do mundo Aí eu sou The best of the player of the world MDM, né? Desce daí, Zé Ruel Oxi, meu irmão O cara tá ali Ele tá ali em cima Ainda Agora eu tô com medo De ir pra safe Porque ele vai me dar bala Ele pegou o token O drop Eu já tô com 11 kills 10 Ah, meu Deus do céu Eu tô bugando Meu Deus do céu É sono, mano Bebe café, Freita Já bebi já, mano Já tô energizado O negócio já tá insano Eu já tô com 11 vivos Não, meu Deus Tem 11 vivos Eu já tô com 10 kills Seria uma lastre Meu morrer pra um cara Em cima da torre de Nova York Pelo amor de Deus Bingolão de Bimazaki Nossa Nossa Raja o gelo dele Pera aí Nossa, eu fui rajar O gelo grudou nele Meu Deus, tem cara na cabana Freitione, analógico Tento subir o capa Não foi, movimenta Pula Tento subir o capa Não foi Gela baixando Que nós é pro play Muito rápido Olha que gelo insano Adianta gelar na cara dele Puxa MP40 Tento subir o capa Deu um capinha nele Gela baixando Que nós é pro play Tento subir o outro capa Não foi Tento subir o outro Meu Deus Vai Meu Deus Nossa Ah não Volta aqui Tem um cara de cima De migolão Não sei Ele vai morrer agora Não tem como ele descer ali Nem que ele pague 15 dólares Em barra de diamante Ele vai passar aqui O cara é imorrível Imatável Imortista Meu Deus Caramba Corre Ah não Agora você vai morrer Mano Esse cara é incrível Eu sou seu fã Eu sou seu fã Nossa Já tomou um capinha freitone Adianta gelo na cara dele Aqui na Tranca a janela Tranca a janela Aqui ó Prefire Vem Nossa Capota lixo Nossa Meu Deus Eu não sei se eu tô jogando bem Ou se eu tô jogando mal Galera Eu jogo esse jogo há 3 anos Entendeu E há 3 anos Eu tô jogando Com aquele hood Entendeu Do gelo ali em cima e tal Esse daqui aqui embaixo E blá 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 Agora que eu mudei Eu tô errando cara É normal Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Já dizia ferrugem Entendeu Então fiquem tranquilos Que daqui um tempo Eu vou tá muito pro play Mano Eu vou jogar um gelo tão rápido Que vocês não vão nem ver o gelo Na hora que vai tá o gelo ali Vocês vão ver Oxi, da onde veio Foi a Freitas que jogou O gelo apareceu ali do nada Porque vai ser tão rápido Não vai nem mostrar a animação do meu boneco Lá vai a Freitas Ô Smoke O cara passando ali embaixo Ah, miserável Não joga gelo não pra tu ver Vai A granadinha aqui na esquerda Ela vai bater E ficar lá em cima dele Ela vai bater e explodir Meu amigo O AUG tá muito pinante Quer dizer Eu tô pinante Porque a AUG Quem pina é o jogador Não é arma Ai, deu um capa nele Freitione Já vai avançando por aqui por cima Ativa o CR7 Volta na analógica Arraja o gelo dele Enquanto é tempo Aproveita o escudo do CR7 O crono Volta aqui rapaz Eita Lá vai Freitione Ruxador Fazer granada aqui na esquerda Que ela pinga E cai na testa dele Vem por cima Vou ter que ruxar Porque tem mais Cara, eu preciso eliminar Esse daqui logo Eu já tô com 13 kills E eu tenho que ganhar Essa partida Freitione tem que ganhar Não tem jeito Fingiu que foi pro lado Voltou pro outro Dentro do capa Ai meu Deus Seu malandro Eita Jogaram uma jaca aqui Oi Para moço Eu metei o pé daqui Ah, qual foi Mané Como é que essa granada Pegou em mim Para moço Meu Deus Eu já cansei disso De granada Que a ponta lixo Gado Tamo junto É nóis Já tô com 14 aqui Rapaziada É um X1 Eu lutei esse cara aqui Que eu matei rápido Ah, ele não tinha gila Ele tava de double bite Eu precisava de gelo galera Deixa eu jogar o drone aqui Pegar a informação do último Deixa eu saber onde ele tá né Pra não ser pego de surpresa Ele tá lá em cima Dá pra me lutear aqui Cadê o loot do cara? Eu não sei onde tá o loot Não dá pra lutear nada Esquece, cancela Cancela, aborta a missão Ah vai Freitione, no analógico Cara Eu preciso da capa Se esse cara tiver gelo Ele ativou o crono Ele já gastou o crono Perfeito Eu tuvi o capa nele Não foi Freitione a movimentação Aqui ó Eu tuvi o capa Não foi Lá vai Corta pela direita Nossa Eita Gelo abaixo Oxi Cadê o meu Cadê o meu gelo? Eu esqueci que eu tô sem Pre-fire Freitas Vocês viram esse pulinho de mulador Muito bom essa lenda Parece um teclado e mouse Ah Você tem muito gelo né irmão Por isso que você tá vivo Você tem sorte Granadinha pra cima Recua É bombardeio Ataque aéreo Lá vai frente Corre Nossa Capota Lixo Ei Foi peito? Isso daqui foi peito galera Pô dei 3 capão no cara Meu Deus Conta peito Isso daqui é peito Se isso daqui é peito Minha mãe é homem Tá mandada Então rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa partida insana Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Deixa um comentário aí O que você achou do vídeo Tamo junto É nóis Deixa eu ver aqui Quantos pontos eu fiz mano Vamos ver Fiz 49 pontos 15 kills 4200 de dano Tamo junto rapaziada Até a próxima Valeu Falou E fui